Fala palmeirense, beleza? Tudo certo neste breve vídeo de informação sobre a estreia do Verdão no Campeonato Paulista 2024. Vou passar aqui em relação ao horário também, onde poderemos acompanhar esta partida. Caso o vídeo seja útil, só deixa aquele like, coloca aí abaixo também o seu palpite, qual que é o placar exato que você está imaginando. O Palmeiras vai estrear fora de casa contra o Novo Horizontino, jogo marcado para o próximo domingo às 16h e teremos ali o pré-jogo às 3h da tarde. E questão aí de transmissão, deixa eu explicar aqui rapidamente para vocês o que está acontecendo, alguns sites informam uma coisa, outros outra. Então sempre estarei passando aqui no vídeo e caso ocorra alguma alteração que eu veja depois, deixarei aí sempre a alteração no primeiro comentário. Mas hoje, pelo que vi ali, Cazé TV no próprio YouTube, gratuito, basta pesquisar aí Cazé TV, até deixarei o link do jogo na descrição deste vídeo. Basta clicar ali, quiser assistir o pré-jogo, já no Domingão. Caso tenha alguma alteração, algum outro canal também esteja transmitindo, estarei escrevendo ali no primeiro comentário. Mas então é isso, o vídeo bem rápido e objetivo, apenas passando esta informação. Vamos torcer aí para o Palmeiras começar bem o Campeonato Paulista, o Palmeiras que é atual bicampeão. Valeu, aquele abraço, até a próxima!